A embarcação resgatada em alto mar chegou ao cais de São José de Ribamar no sábado à noite. Os tripulantes, 25 africanos e dois brasileiros, receberam os primeiros atendimentos médicos ainda no local de chegada. O grupo de 25 africanos de quatro países saiu de Cabo Verde na África com destino ao Brasil num catamarã. Eles vinham em busca de oportunidade de trabalho. Depois de 29 dias de viagem, uma tempestade teria quebrado as velas da embarcação, deixando os passageiros à deriva por quase cinco dias, até se aproximarem da costa maranhense e serem resgatados por pescadores. Estavam com cinco dias que não comiam. Antes de faltar comida, eles relatam que comeram dois biscoitos por dia. Cada um comia dois biscoitos por dia. Chegaram a beber urina. Eles falam, relatam isso. Depois de passarem por exames médicos, os 25 imigrantes foram trazidos aqui para o Genásio Costa Rodrigues, onde recebem ajuda humanitária por parte do governo do estado, como abrigo e alimentação, até que os procedimentos administrativos realizados pela Polícia Federal sejam finalizados. O secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, explica que a ajuda humanitária vai continuar e que a secretaria também vai acompanhar o caso dos dois brasileiros detidos como suspeitos de serem os responsáveis por trazerem um grupo para o Brasil. Eles continuam passando por procedimentos médicos, que como ficaram muito tempo à deriva no mar e expostos ao sol intenso, eles passaram agora, por exemplo, pela manhã por exames oftalmológicos, já que alguns estão reclamando de dores na retina, nos olhos. Todos, no caso especificamente, é uma preocupação, porque a Secretaria de Direitos Humanos integra uma rede nacional e internacional de combate ao tráfico de pessoas e esse caso específico aponta indícios de tráfico de pessoas, já que há um aliciamento de pessoas com promessa de trabalho, de emprego em outros países, através de embarcações irregulares e clandestinas. E com isso, dois brasileiros que estavam no barco estão sob custódia da Polícia Federal, que está conduzindo a investigação a respeito. Durante toda a manhã, houve um entre-sai de pessoas autorizadas no ginásio, entre elas representantes da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e tradutores, já que a maioria fala francês. Esta senhora, representante de um grupo espiritual, veio trazer toalhas para os imigrantes. Toalha de material de limpeza, de higiene e tal, que eles pediram para a gente, e aí a gente trouxe ontem uma parte e estou trazendo outra hoje. Obrigado. Obrigado.